A literacia digital, diria até que é... Primeiro começou por ser uma coisa que tem várias consequências e todas elas, quase todas negativas. Vamos ser sinceros. Eu poderia dizer que a oportunidade era uma consequência positiva, mas nem isso é, porque isso também cria aqueles fenómenos que eu tenho sempre muito medo, aquela certa tipologia de pessoas que se afirmam como gurujos a alguma coisa, eu tenho uma certa alergia ao termo e ao posicionamento, não gosto. E isso só acontece por causa dessa literacia, principalmente nas organizações. Uma pessoa pode se afirmar como guru digital e conseguir ter alguma penetração nestas organizações porque as próprias organizações carecem de alguma literacia digital. Mas, falando das pessoas, a iliteracia digital é perigosíssima, porque essa iliteracia protege-nos muito pouco. E falando do fenómeno social, não falando tanto do fenómeno das marcas e do branding e tudo mais, que é importante, mas falando do fenómeno social que mais afeta as pessoas, que é o fenómeno político e da organização social. É perigosíssima porque, principalmente ao nível da chefia de comando e das pessoas que deveriam estar a fazer as legislações que nos protegem, a criar as diretivas que nos possam proteger a nossa intimidade e a nossa privacidade, por exemplo, que é o que neste momento está em causa, acontece e advém dessa mesma iliteracia. E não precisamos ter o exemplo de Portugal. As perguntas que foram feitas ao Max Zuckerberg naquela audiência são gritantes, são estupefatos. É de ficar estupefacto a pensar que, se é nesta classe política que nós temos, então, o garante da nossa privacidade, a palavra que eu quero dizer, se calhar não posso dizer numa entrevista aqui do canal, não é? Estamos mesmo, porque é gritante. Levando a coisa para Portugal. Portugal, eu não vou dar aqui a minha opinião partidária ou política, mas pronto. Durante a era socrática tivemos algumas coisas não muito positivas, chamemos-lhe assim, mas, de facto, tivemos alguma aceleração no intuito da especialização digital. Havia uma preocupação governamental e até havia uma certa linha política em relação ao aceleramento digital português. E eu acho que aí até houve algumas coisas positivas e havia alguma atenção ao fenómeno. Claro que a aceleração estava muito mais na ideia do acesso e da presença, portanto, das organizações de Estado todas terem presença digital e estarem mais próximas digitalmente das pessoas e tudo mais, mas eu acho que isso aí tirou-nos um bocado de um certo medievalismo em que nós estávamos enfiados em termos digitais. Acho que estávamos muito melhor, acho que demos um grande salto aí. Acho que não damos um salto há muito tempo outra vez, mas acho que demos um grande salto nesse momento político português. Portanto, eu acho que nós nem estamos tão mal quanto isso. Ou seja, à luz do que é a realidade do nosso paradigma social português, ao nível dos vencimentos, ao nível da segurança social, ao nível do avanço económico e tudo mais, eu acho que em termos digitais nem é o lado em termos políticos em que nós estamos piores, para dizer a verdade. Principalmente comparando com outros países da Europa. Há países da Europa que estão gritantemente piores e ainda mais com decalagem maior em relação àquilo que deveria ser o seu estatuto social perante a tipologia de empregos que sustêm, o nível de sociedade que têm e tudo mais. Ainda assim, há espaço para melhorar, sim, claro que haveria espaço para melhorar e muito. Existe bastante literacia digital e é perigosa. A literacia digital neste momento, principalmente a nível do que as pessoas compreendem da sua presença nas redes sociais, é gritante. É gritante e é preocupante.